Mais uma vez, a tecnologia do Japão vai ajudar a preservar os tesouros históricos do Vaticano. Agora se trata da biblioteca, que guarda milhares de manuscritos, incluindo registros históricos do princípio da humanidade. Obras do princípio do cristianismo. Clássicos da literatura grega, romana, medieval e do renascimento. Manuscritos que contêm relatos dos primeiros tempos da era cristã. Esses são apenas alguns dos tesouros guardados na biblioteca do Vaticano, que agora vão sair do papel para entrar na era digital. A empresa japonesa NTT iniciou nesta semana o trabalho de digitalização do acervo. Só na primeira etapa, 3 mil documentos serão transferidos para os arquivos digitais. No total, são cerca de 80 mil arquivos, ou 40 milhões de páginas, consideradas patrimônio histórico, que ficarão disponíveis para consulta online. O trabalho deve se estender por quatro anos. Na década de 80, a emissora de televisão japonesa Nippon financiou a restauração dos afrescos da Capela Sistina, um trabalho que se estendeu por quase 10 anos, a um custo de milhões de dólares.